Via lei estadual de incentivo à gordura Carnaval Light Itaipava 100% morte Águas do Rio matando sua sede de carnaval E Golden Cross Anunciamos que dentro de alguns minutos Estarão nesta passarela Da sapuca aí Paraíso do Tuiuti Da onde que é? Está demorando? Cordela Mocidade independente de Padre Miguel Unidos da Tijuca Acadêmicos do Grande Rio E unidos de Vila Isabel Prepare o seu coração Porque as emoções já vão começar 22 Boa noite amigos da Sapucaí Sejam bem-vindos Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite